Os seus documentos estão incompletos. Está faltando a carteira de vacinação e nós precisamos do histórico. Por favor, olha de novo. Tenho certeza de que está tudo aí. Ah, tem razão. Está mesmo. Obrigado. Não entende o que é. Ele mora com o tio na antiga mansão Salvatore. Tinha saído na infância e voltou. Família de militares, então se mudam muito. Ele é geminiano e a cor favorita dele é azul. Descobriu tudo isso num só dia? Ah, que isso. Descobri entre o terceiro e o quarto tempo. Marcamos o casamento para junho. Oi. Eu me mudei quando era criança. E seus pais? Meus pais já morreram. Sinto muito. Você tem irmãos? Não que eu fale. Eu moro com o meu tio. Então, Stefan, se você é novo, não está sabendo da festa amanhã. É meio que uma tradição na volta às aulas. Você está me deixando sem graça, Bonnie. Você não me engana. Não, não tem nada a ver. Eu já disse que não é nada demais. Admite logo, Helena. Tá. Ele é bonitinho. Ele tem aquele olhar de galã de romance. Stefan olha no fundo dos olhos da gente, penetrando na alma. Você veio. Eu vim. Que tal uma bebida? Não, é que... Ah, vamos logo. Então, cadê ele? Tá? Você está aí. Você já foi ver a cachoeira porque é muito bonito lá à noite. Eu posso te mostrar, se você quiser. Estou achando que você bebeu demais. Ah, mas é claro que eu bebi. E aí? Karola. Você e eu acho que não vai rolar. Desculpa. Você já está sóbria? Não. Bebe mais. Eu tenho que levar você pra casa. Que me levar pra casa. Por que ele não gostou de mim? Por que os caras que eu quero... Nunca me querem? Eu não vou falar disso. Eu sou inconveniente. Eu sempre falo a coisa errada. Já... A Helena sempre fala a coisa certa. Ela nem se esforça. E eles sempre escolhem ela. E ela sempre é escolhida por todos eles. Pra tudo. E eu tento tanto. Mas... Tanto. E... Nunca consigo ser... Aqui. Não é uma competição, Caroline. É claro que é. Não dá pra escapar. Por mais que se queira. Você é médium ou clarividente? Tecnicamente, a vó diz que eu sou uma bruxa. Minhas ancestrais eram umas bruxas bem poderosas de Salem, eu acho. A vó tentou me explicar, mas estava meio alta com a bebida. Então não entende direito. Família doida, sim. Bruxas, não. Então, fica à vontade pra adivinhar o nome e o telefone do cara de ontem à noite. Eu não vi, você viu. Por que não falou com ele? Sei lá, eu estava bêbada. Ai, mas quanto drama. Já notou como as drogadas são as que mais chamam a atenção? É. Com licença. Oi. Oi. Vocês viram a Helena? Acho que ela foi pra casa. Eu vou te dar o número do celular e o e-mail da Helena. Ela gosta de receber SMS e pode dizer que eu te contei isso. Obrigado. Tudo bem? O que aconteceu com você? Ah, mas que grosseria. Desculpa, dá licença. É, ela tem uns surtos assim. Eu já acostumei. O Matt tenta, mas está com muita dificuldade. Tem que entender que eles foram os primeiros um do outro, sabe? Tipo, desde o jardim de infância. Cachecol bonito. Hum, obrigada, é novo. Posso ver? Você se importa de tirar? Ah, não dá. Por que não? Tudo bem? É, eu só sei que eu não posso tirar. O que as criancinhas estão falando? Eu estava elogiando o cachecol dela. Hum, olha só, a Helena e a Bonnie estão lavando a louça. Por que não vai ajudar? Eu tenho cara de que eu lavou a louça. Por mim? É, eu acho que não. Vai ver se a Helena precisa de ajuda na cozinha. Quer saber? Eu acho que eu vou ver se a Helena precisa de ajuda na cozinha. Ótimo. Eu estou entediada. Eu quero dançar, mas o Damon não dança comigo. Você pode me emprestar o seu par? Ah, é... É que eu não sei dançar. Ah, é claro que sabe. Ele é tão modesto. Valsa, twist, moonwalk, ele dança tudo. Você não se importa, né, Helena? O Stefan que sabe. Desculpa, mas eu não vou aceitar um não como resposta. O Damon mandou você me chamar para dançar, não foi? E por que ele faria isso? Champanhe, senhor? Você quer? Obrigado. Me fala se vir a minha mãe. Perdemos o quê? A gente estava de papo. Bebe, Damon. Não, obrigado. Eu despeço. Stefan, ainda consegue dançar mais uma? É claro que sim. Eu acho que eles combinam tanto. Fecha essa matraca. Tá. Obrigado. Stefan, cadê o Damon? Ele precisa me pedir desculpas. Ele foi embora, Caroline. E quando é que ele volta? Ele não vai voltar. Lamento. Sem descontos para amigos, não tem nada grátis, nada de pagar depois. Isso aqui não é caridade. É, não é. Oi? Oi. É, o evento é para ser sensual, vocês sabiam? A gente levou uma bronca. E que bronca. É. Não seria nada grandioso. Só um jantar no grill, talvez um cinema. Um encontro duplo? Dois casais, numa sexta-noite, juntos. É? Um encontro duplo. Acha isso uma boa ideia? Por que não? Sabe, a gente nunca saiu junto e eu... Eu não quero que ninguém fique constrangido. Olha, a dinâmica dos casais mudou e eu acho que o clima fica meio esquisito entre você, Matt e eu. E eu acho muito importante que a gente consiga superar tudo isso. Eu não sei. Quer saber? Eu acho que é uma boa ideia. Sério? Eu acho. É, uma noite com os amigos. Divertido. Legal. É. Tá. Então vamos. Tá? Então a gente se vê à noite. Tá bom. Tá. Você tá sendo ridícula. Insegura e burra. Mas não muda o fato do Matt sempre amar você e eu sempre você é a segunda opção. Não é assim, tá bem? É sim. Eu sou a Helena reserva do Matt. Eu sou a sua Bonnie reserva. O que a Bonnie tem a ver com isso? Você não entende. Nem precisa. Você é a primeira opção de todos. Tá tudo bem, moça? Não. Eu sinto muito. O quê? Tá tudo bem, vem cá Ela me odeia A Bonnie me odeia Não, 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 ela só tá em choque, todos estamos Mas e o Matt? O que que eu faço com o Matt? Uma coisa de cada vez, vamos limpar aqui Calma Eu sou uma assassina Eu sou um monstro Escuta, suas emoções estão alteradas agora É parte da transformação, é totalmente normal Eu juro, tá? Por que que tá acontecendo isso com o meu rosto? Eu tô horrível Quero lá e não, olha pra mim Olha, olha aqui, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim Pro meu rosto, pro meu rosto Olha, olha Tá vendo? Tá vendo? Tá? Quando sentir o sangue pulsar, diga a você mesma Que vai superar, que você é forte Isso, isso Não importa o quanto seja bom Se deixar levar, você tem que lutar Tem que lutar e tem que vencer Olha pra mim, olha pra mim É o único jeito de você sobreviver a isso Tenta Tenta Isso Por que a Catherine fez isso comigo? Eu não sei Queria saber Olha, olha Eu juro pra você Eu não vou deixar nada de acontecer Tá? Vem cá Vem Não sei como fazer um anel pra ela andar de dia Emily fez o meu Fez o do Damon também As instruções para estar no Grimorio Não quer dizer que eu saiba como fazer Bonnie Você consegue derrubar vampiros Só com um olhar Eu acho que você consegue dar um jeito Caroline matou alguém, Stefan Não posso facilitar pra ela fazer de novo Não, não estamos facilitando pra ela Estamos dando a chance dela sobreviver Escuta Cada dia que ela fica longe da vida dela Que ela tinha com você, com a Helena, com o Matt Vai ser muito mais difícil pra ela manter a humanidade E como sabe que ela não vai machucar alguém? Não sei Mas se não fizermos de tudo pra ajudá-la Ou pelo menos confiar que ela pode manter o controle É melhor então Pegar uma estaca e enfiar nela Não sei se posso confiar nela Não com isso Então confia em mim Tudo bem Então é isso Quer dizer Não aconteceu nada de bruxaria Sabe Nenhum raio Nenhuma corrente de vento Você já tinha feito isso? Caroline O que que é? Eu só quero saber se funcionou Funcionou E se não tivesse funcionado, Bonnie? Ela é toda sua Matar bichinhos fofos e inofensivos Não é o primeiro passo pra virar um assassino em série? Ah, você pulou o estágio de assassino em série E passou direto pra vampira Se não estiver encarando com seriedade Você me fala logo Não, eu tô Olha, eu juro que eu tô, tá? Mas é que eu... Eu não andava no sol Há dias E tá todo mundo na represa se divertindo E o Matt tá lá E ele finalmente disse que me ama Mas eu ando dispensando ele E agora você quer que eu coma coelhinhos? Eu tô surtando, tá? Quando alguém se transforma em vampiro Todos os comportamentos naturais meio que se ampliam Então tá dizendo que agora Eu sou basicamente uma controladora neurótica A flor da pele? Eu não ia usar essas palavras Mas... Aí, escuta Vamos lá caçar, tá? E depois a gente vai até a represa É sério? É, Matt é a ligação mais próxima que você tem com sua humanidade Eu acho que ficar perto dele É uma coisa boa Tá Vamos Tá Coelhos Por que você tá olhando pra ele com esse olhar sério de vampiro? Olhar o quê? Olhar sério de vampiro? Uhum É diferente do seu olhar preocupado de vampiro E os dois são bem diferentes do seu olhar Olha, hoje é terça Ah Eu entendi Você acha que... Que eu sou muito sério, não é isso? Eu não ia dizer com essas palavras, mas... Aí, eu vi Você fez ela sair Claro, ela mereceu Quero lá Ninguém merece ter a mente controlada por... Motivos fúteis Por que que todo mundo fica babando por essa Imê Bradley? Ah Tá deixando o ciúme dominar você Ah, agora eu tenho problemas com o ciúme aumentando também Que ótimo Eu disse que não ia ser fácil Pois é Era melhor eu ter continuado morta A minha personalidade tá me matando Não fala nada Desculpa trazer você aqui Mas se eu não comer, eu fico com aquela vontade de matar inocentes O Tyler também sente isso, sabia? Tá, e o que mais você contou pra ele? Não muito Eu tentei responder o mínimo de perguntas Tá zangado? Sim, Caroline Pra falar a verdade, eu tô um pouco zangado sim Você se colocou em risco E se o Damon descobre isso... Mas você não vai contar pra ele, vai? Não, claro que não Ele mata você Sempre cuidando de mim É, mas parece que você Não facilita muito pra mim Por que você é assim, então? Por que é tão bom amigo pra mim? Eu não sei, acho que... Você me lembra alguém Minha melhor amiga Lexi Ah, você tem uma amiga? Você tá falando isso com um tom de surpresa? Por que isso, Caroline? Não, é que... Desculpa Me fala dela Falo sim, uma outra hora Eu tenho que ir Espera, não O que eu faço com o Tyler? Eu, eu... Eu não quero que o Damon mate ele Porque tá chegando a lua cheia E o Tyler tá totalmente apavorado Tá, agora eu vou Espera, é... Não, não Tem dois segundos pra falar a verdade Como assim? Eu cairia nesse número de menino inocente Se eu não soubesse como você é boa Nisso de distrair as pessoas Cadê a Helena? Eu não posso contar Não pode me contar? Tá brincando, né? Ah, me desculpe, mas... Eu não posso contar Caroline Helena foi sequestrado Poderia ter morrido E você não vai dizer onde ela está? Ela não tá em perigo Eu não deixaria que ela se expusesse ao perigo Se expusesse ao perigo, onde? Ela tá... Condeno, não tá? Que isso, Stefan? Então, onde? Cadê ela? Escuta Se você é minha amiga mesmo Como eu tenho fingido o dia todo Então, você vai dizer onde ela está Stefan Eu sou sua amiga Mas sou amiga da Helena também E... Me desculpe Mas eu não vou dizer onde ela tá Obrigada E aí Eu sou minha amiga